Fala galera, isso é o Tico Falantru, dessa vez por um vídeo com vocês, muito divertido de Colônia Essa série aqui vocês vão pro Grambar, então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, o segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante gente, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se eu for sair lá e me seguir E voltar aqui pro vídeo, ou você pode depois também, porque ele vai estar na descrição do vídeo Então não se preocupe que você vai poder lá me seguir de qualquer jeito gente E olha só, hoje estamos aqui com meu amigo Pedra Ô amigo, como é que você tá? Tá bom? É, eu tô bem Gustavo, mas parece que você não tá muito bem não amigo Rapaz, é porque foram tantos fóruns que meu coração ficou de pedra É, eu tô percebendo meu amigo Não, 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 não faz nem sentido, por que você tá de pedra Gustavo? Só fala pro pessoal que você tá de pedra Não, é que eu fui gravar um vídeo de murder com disfarce de pedra Aê, o Minecraft não quis deixar eu mudar A skin, aí eu tô com ela Entendi, então o Minecraft não deixou você mudar, aí você ficou com ela Tudo bem então É, porque agora a noite tá bugado, parece o site, não sei, tá dando erro Ah, deve estar com alguma coisa Fiquei assim, entendeu? Deve estar alguma coisa de cérebro, aí você ficou pedrificado Não, não, não Pedrificado Será que você não encontrou a medusa não? Ficou pedrificado não Gustavo? Não, 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 é porque foi muito fora das novinhas Aí em vez de só o coração ficar de pedra, eu fiquei toda uma pedra Entendi meu amigo, olha só Gustavo No último episódio, eu fiz o que? Eu fiz essa torre de guarda, olha que legal Nossa, que da hora, deixa eu subir aqui já Sim, sim, ela é muito legal, o nome dela é Nancy E no caso, a nossa vila deu uma bugada Sim, sim, sim A nossa vila deu uma bugada, às vezes ela buga e eu tenho que tirar e colocar esse treco aqui E no caso, gente, a gente também deu uma reformada, Gustavo, aqui ó Vou mostrar pra você aqui, ó, vem aqui, desce pra baixo de novo Deu uma reformada aqui na prefeitura, ela tá diferente, Gustavo, agora tem cama, tem essas coisas Calma, deixa eu averiguar com meus próprios olhos Sim, na verdade não foi a gente que reformou, né Foi a nossa construtora, que era a... Ai, eu esqueci o nome dela Mas agora a gente tem uma nova construtora, já que aquela... Ela sumiu Agora a gente tem o Abraham Só me explica uma coisa Por que tem uma faixa de construção passando no meio da casa? Então, é que é o seguinte Meio que ela tá em reforma ainda Ela não terminou de construir tudo Então, ela não terminou de tudo, entendeu? Porque aí você pode perceber... É, e você podia me dar permissão também Você pode perceber que do... Não, 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 você tentou roubar meu reino várias vezes, Gustavo Não, eu não tentei, eu só tava brincando, você não sabe brincar, não Eu vou dar permissão pro Gustavo É Gustavo GSS O que foi que você falou? Eu vou honrar o reino, entendeu? Tá, você é um oficial, parabéns, Gustavo Obrigado Gabriel, deixa eu... G, S, R Tá certo Ai, que bom Eu já... Ó, agora eu sou uma pedra com um porco, rapaz Meu Deus do céu Ô, Gustavo Sabe o que a gente vai fazer hoje, meu amigo? Hum, não Olha só, é o seguinte Você tá ligado que a gente tem um carro, né? Sim Nossa Eu sou um motorista super bom Eu vou falar... Não, não, não Depois eu conto Tudo bem Olha só, é o seguinte Hoje a gente vai fazer um helicóptero Isso, velho Uou, um helipopótomo? Isso Não, é helicóptero, meu amigo E pra gente dirigir o helicóptero A gente vai ter que usar aquela carteira de motorista ainda Dá pra usar aquela ainda, acredita? A carteira de motorista ainda Esse trem tá muito errado Essa prefeitura tem que atualizar Eu que sou a prefeitura, tá louco? Tá geralmente chamando de atualizado, querida? É, é lógico Como você deixa uma pessoa que sai dirigir carro Dirigir o helicóptero? Não, não Mas é só eu, entendeu? Porque é só eu vou ter helicóptero Porque eu sou o prefeito E você já viu um lugar Tudo feito de madeira Ter helicóptero? É só eu que tenho helicóptero Rapaz, eu vou pegar esse helicóptero Quando você estiver dormindo Vou dar um rolê nele Isso, não faça isso Não, eu vou explicar Mentira Enquanto eu for fazendo o meu helicóptero Eu vou falar o que aconteceu É o seguinte O Gustavo Esse tempo Ele já é mais de 18 e tal Ele foi dirigir um carro Ele foi dirigir um carro Beleza Até aí, beleza Não assuma SPO Oi? Não assuma SPO Tá, eu vou continuar Continuando O Gustavo Ele começou a dirigir carro E aí Ele estava indo comprar biscoito Que é uma coisa que Inclusive ele é iniciado Biscoito? Eu amo Ele é iniciado Pra quem não sabe biscoito E aí Ele foi lá Provavelmente ele ficou distraído E bateu o carro Ele bateu o carro E aí Aí Você vai pensar Ah, não Beleza Ele bateu o carro Isso é uma coisa normal Ele foi lá Foi lá Esperou o cara chegar E falou com o cara E tal Falou com o seu tal coisa Não O Gustavo Ele fugiu, gente Ele fugiu Isso é mentira aí, hein É mentira Não, não Você está falando muita verdade Pra pouca mentira Gente Nunca façam isso Só pra avisar Gente, mas Eu tenho minha explicação Foi porque eu fiquei Empavorado Que desculpa Essa daí Até eu invento Uma escola melhor Ah, foi Ah, foi Fiquei empavorado Não, na verdade É porque eu estava Com medo de pagar Mas não Então A verdade Sempre chega à tona Tá vendo E pior Que é mais fácil Fazer um helicóptero Do que fazer um carro Você acredita aqui? Esse mod é louco Esse mod é muito louco Então A carteira de motorista É só um Esse mod é muito doido Da cabeça Meu Deus do céu É crazy É uma carteira Universal Tá ligado? É a carteira universal Tudo, tudo É tudo isso Fico Me explica umas coisas O que é que esse mapa Tá mugado? Tem um Um bagulho aqui De terra aqui Essas árvores Tá grande E outro bagulho De terra aqui Eu também não entendi Por que que Tem algumas construções Aqui Do lado dele Apareceu Essa parada aqui Eu não entendi Como isso aqui aconteceu Porque Ele meio que acabou Aparecendo sozinho Depois a gente tem que tirar Tem que ver o que vai fazer Porque eu não posso Deixar feio desse jeito Porque a nossa vila É bonita Apesar que isso daí Parece tipo Uma barreira de defesa Tá ligado? Tipo Se vir algum monstro Que defende Entendeu? Hum Eu tô acabando De acabar com ele Pou Tá aqui O helicóptero Mas nem tem Banco helicóptero Ué Pera Você não tem que fazer O banco helicóptero Não? Tipo Banca Asa hélice Essas coisas Não? Não Pior que Não tem que fazer isso Não Ele é assim mesmo Ô Mas Gustavo Você Isso aí parece um carro Um rabo Não sobe nele Não sobe nele Gustavo Você vai Você já bateu Um carro Agora você quer Bater o helicóptero Lá não tem nada Vou bater nas nuvens Só Não Você vai bater No passarinho Coitado Aí piorou Aí ele que bateu Né Porque Oxi Oi Eu não tô chegando Minha carteira de motorista Cadê ela Você quer me emprestar? Eu quero Eu sou carteira de motorista É Mas é assim Eu vou te emprestar Mas tudo tem um preço Né Como assim? É O que você acha de você Dividir esse reino comigo? Calma 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 Você aqui Pra mim Sem emprestar Eu sou carteira de motorista Pra mim Você aqui Que eu diviso Meu reino Pra você É lógico O que você acha? Eu te dou uma carteira O que eu acho? É Deixa eu pensar Nem cagando Nem cagando Né cagando Então tá bom Então fica sem dinheiro Vou pegar o helicóptero agora Não Se você tá com esses helicópteros Eu vou chamar Eu não tenho polícia Ah droga É Então você escolhe A carteira Ou o reino Tá Eu vou te Pera aí Eu já tô chegando aí Pra a gente negociar Não 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 adianta Você não vai fazer Fazer o que? A carteira Eu não tenho Que carteira? Eu não tenho carteira não Eu tô Você fez outra carteira Eu não tenho recurso Pra fazer carteira Eu não tenho recurso Pra fazer carteira Você acha que eu ia fazer isso? Tô doido? Ah Eu tenho helicóptero Como é que vou nele? Ou então Vou destruir o reino Uh Não Você não usa Destruir o meu reino Pera 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 É muito difícil Eu não sei Como é que faz pra subir Sobe Ele não sobe Meu Deus Calma Deixa eu ver Essa decepção dirigindo aqui Calma amigo Deixa eu te ver Eu tô tentando descobrir Como é que É você Calma aí Você não consegue fazer Descubir não? Eu tô tentando Y e H Tá aí Y deve fazer Subir Epa Ah Descobri Calma aí Como é que faz Eu sei como é que sobe agora E aí pra descer Podia dar pra ficar parado Porque ele fica só se mexendo Só Pera Deixa eu dar uma olhada aqui O R Down É H Eu vou ter que mandar essa tecla aqui Porque ela tá negoçadinha Eu não sei nem o que que tá acontecendo O Nitro é muito mau motorista Oxi Você nem sabe o que tá acontecendo Você tá falando que eu sou mau motorista Olha aqui ó Eu tô Eu tô voando o helicóptero Sai Na verdade você pode ser Porque você não pode dirigir Você não tem 18 anos Dá um tchau É só aí Eu tenho uma carteira de motorista Eu tenho uma carteira de motorista Eu posso Oxi Não Carteira de motorista É só acima de 16 Com intervenção na justiça Eu tenho uma pergunta É E quem disse aqui ó Tem uma coisa também Que você não sabia Ai Eu caí Do helicóptero Cadê 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 você Eu tenho que ver isso E agora Eu tô aqui ó Aqui ó Aqui ó Do lado dessa árvore grande aqui Gente O meu helicóptero Ele tá lá em cima Meu Deus Como é que você fez essa proeza Eu sei que ele perdeu em shift Eu tava testando as teclas Não, não, não Tem uma coisa também Gustavo Que é o seguinte Tem E nos Estados Unidos Tem lei que você pode dirigir Com 16 anos Só que você tem que tirar carteira Você não tirou carteira Acho E isso que na minha mão é o que? Isso é uma drive licença Drive licença é o que? Drive licença é licenciatura Não é carteira Ai Ai Eu errei Gustavo Tá difícil Não Não Gustavo Você vai se render a mim? Não Não Gustavo vai pegar o negócio Não Não Seu bandido não Olha quem Rapaz Eu achei o helicóptero aqui Parado Amigo Uou Seu querido Olha quem tá dirigindo É o senhor porco Ele tá usando o meu helicóptero Como é que para isso? Ah O pano é negócio Ele não gostou Então Então não tem como parar Esse é o problema Ô Gustavo Olha só O Y vai pra cima E o H vai pra baixo Só que você tem que mudar os comandos Então traz aqui pra perto Porque aí eu mexo nele Pera aí É porque você não mudou ainda os comandos É só pegar o helicóptero É vem cá Gustavo Olha ó Desce aí Eu não consigo sair Socorro É só apertar H Só Aí Pera Sai Pronto Beleza Nossa Não quero iria sair mais não É perigoso Aqui ó rapaz Periculo Aqui ó Eu vou pousar Só que eu não sei como é que vai ser pra baixar Pra tipo Não abaixar Eu falei errado É eu não sei como é que vai ser pra pousar ele Pra ele ficar parado É na verdade Na verdade Você tem que ir No local que você quiser No local que você quiser Você aperta shift Aí quando você desce ele para Esse eu tava vendo um vídeo sobre helicóptero Gustavo Sabia que se o helicóptero parar O motor dele O motor dele parar Sabia que mesmo assim você não morre Tipo assim Você consegue pousar sem ele Porque Quando o helicóptero para A hélice Para o motor dele A hélice continua girando 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 Por causa do vento que bate por baixo E aí você vai planando Tá ligado Então você não vai morrer Se sua hélice parar Ah então Eu nunca gostei de viajar de avião Sempre amei helicóptero Então Esse tempo eu tava pensando Que o helicóptero era bem menos seguro Do que o avião Mas Aparentemente não Porque Mas tem as outras coisas Que é menos seguro De helicóptero também É tipo O helicóptero acho que Tem menos gasolina Tem menos negócio Sabia que a gasolina Do helicóptero é diferente Do carro normal Tem essa parada Lógico Se eu não me engano É gasolina Gasolina Eu esqueci agora É gasolina de voo Alguma coisa assim É uma gasolina azul Ela é diferenciada E Não, não, não Pode falar Pera Você sabia que O avião Os tanques dele É dividido nas turbinas Esse daí eu não sabia não Isso aí É Tem que dividir A quantidade certa De gasolina Pra turbina De um lado da turbina E pro outro Porque senão ele pende e cai Pior que o pango Ele tá Ele tá batendo a cabeça Aqui na hélice Meu Deus Você é aguentado dele Ele não merece Pronto Agora eu só vi ele Esse helicóptero aqui Vai ser muito útil Gustavo Sabe pra quê? Ah Quero saber Tipo assim Vamos supor que a gente tem que enfrentar um dragão Tá ligado É que dá pra enfrentar um dragão Isso é uma coisa boa já Dá pra bater aí Dá pra bater aqui ó Eu consigo bater nele aqui E além do mais Dá pra gente fazer várias coisas Dá pra gente É E ver a vila por cima Tá ligado Tipo Ah como é que a vila tá ficando Ou se tem algum monstro Tirar uma selva Sim, sim É tirar uma selva assim Galera Eu aqui no negócio Pô Se você tirar uma Se você tirar uma print do vídeo Aqui nessa parte Manda pra mim no Twitter No Instagram Eu vou curtir Ó Faz isso Que eu ia ficar muito feliz Aqui ó Vai Selfie do Nitrinho Vai É, é gente Se você tirou foto E mandou no meu Instagram No meu Twitter Eu tô muito feliz Muito obrigado Que eu vou lá curtir Não se preocupe gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Isso que a gente já sabe Deixa aí o seu beijando like Compartilha para seus amigos Esse abraço Valeu Falou Tchau gente Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho